E o vídeo já começa assim, que é você pegando um pacomã. Não, é que corta. Corta nada. E o cheio só dá ele. Nossa, você só vai comer as discas. Olha aí, tamanho disso, olha o tamanho desse bucho. Já solta ele. Bora. Eu vou comer arroz purinho. Esse peixe, gente, nós não gostamos de comer ele. Ninguém come ele, na verdade. Tem poucas pessoas que dizem que come. Os índios come? Índio come. Mas ele é feio, ele é fedido. Depois que ele morre, é fedido por dentro. Ele faz carniça, né? É, parece um sapo, velho. Por isso que a gente não gosta de estar pegando ele, porque não serve para comer. Bora, filho. Roda o anzol. Duas iscas minhas já que eles já pegaram. Pegaram uma no vídeo anterior aí. E agora mesmo. Já fiz a abertura do vídeo já com o Pacomã. Aô, galeria, tudo bom com vocês? Com nós tá bom, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui no canal para vocês. A gente tá aqui no rio Carapalã. Falei ser. Pescando aqui mais o nosso amigo. Este é a pescadora, que tá deitadinha hoje, que não tá muito legal. E o antipescador que tá lá do outro lado, lá. Querendo pegar o bruto aqui, mas tá difícil. Tá complicado. O rio tá muito cheio, então tá pegando só esses peixinhos aí. O Pacomã, né? Que a gente chama. Ainda não acertamos um peixe nobre, um peixe bom, pra lá de fazer de almoço. Agora são 10h55, tá quase no horário de almoçar. Mas queria pegar um aí pra fazer o almoço, né? Um frito, um caldo, um giripocazinho, um cachara, um boca larga. Qualquer um desses. Até piranha. Até piranha, se pegar. Só que ainda não acertamos elas. Nem a piranha não tá tacando hoje, só eles aí. Bora ver o que nós vamos fazer, né? Qualquer coisa, tem carnes? Sim, ficou. Ficou? Esqueceu a cara? Sério? Sério. Ficou com o Natalzinho? Então nós comemos. Não é como é a piaba de... Não. A piaba tá podre. É, com o Natal. Ai, mas tem alguma coisa melhor. Melhor comer o Pacomã. Não, o Pacomã é melhor, tá mais fresquinho. É. Mais cheirozinho, talzinho. Talvez. Acompanha aí pra ver como é que vai ser, galera. Como é que vai ser nosso almoço. Nós estamos na luta. É, nós estamos aqui. A esperança é a última que morre, então bora acompanhar aí. Fisca na água pode vir qualquer peixe. Isso. Até um butuado. É, galera. Pacomã tem, viu? E não é pouco, não. Não é pouco, não. Já peguei dois, já. Tomando cafezinho. Um monte brotando. Eu aqui, depois. A estéril. E nós estamos atrás do robô. Por conta. Oi, Nenê. Pegou? Peguei. Nossa. Não, eu peguei ao vivo aqui. Pegou? Aham. É um pacomã. Será? Aninho. Pesadão. Não corre igual peixe de couro, surubinzão, né? Aham. Olha, soltou. Soltou? Mas eu queria pelo menos ver ele, né? Olha o jeito que faz. Nossa, estraçalhou a sua isca. É, galera. Esse rio aqui é aquele rio que ano passado nós pegou bastante caixara, giripoca. Sim. É, mandubé, né? Aqui é o bokelar. Eu, você, a Estéia, o Anderson. Só que como ele tá cheio dessa forma... Ele tá fora da caixa, né? É, ele tá represado, né? Encheu muito e a água tá tudo dentro do mato aí. A gente veio, né? Mas não tá dando muito bom, não. Então, esses dias antes veio, conseguiu pegar um bico de pato, a Estéia. Ele pegou uma cachorrona grande. Três quilômetros? Três quilômetros. Quase três quilômetros. A cachorra que ele pegou. Só que não tava tão cheia igual tá agora. Aí, tipo assim, rio... Todo rio é época. Depende da lua, depende de como é que tá a água, se tá cheia, se tá baixo. Tudo é época, né? Mas esse rio é muito bom. Só que o jeito, a situação que ele tá hoje, não tá tão favorável. Mas a gente tá insistindo aqui, né? Com certeza vai sair pelo menos uma jiripoca, né? Vai fazer o frito? Aí o frito, o caldo. Vai! Quer que eu tenha um prato? Pra comância, né? É. Hoje que vem, vem até rebolando a água. É pesadão, mas me briga, né? É. Do grande? Olha o deva. É, não é legal não pegar esses peixes aí. Ruim. Você viu que o meu pai levou a água? Uhum. Vou levar isso. Olha lá o tamanho. Eita, nóis. Olha aqui, essa pegou um. O Anderson pegou outro aqui. Deixa eu ver o do Anderson aí. É, isso aí é mais... Nossa! Levanta aí de novo, Anderson. Meu Deus do céu. Olha o tamanho desse. Meu Deus do céu. Tava falando pro Anderson, é o jeito de nós almoçar pra comer. Não, eu não quero comer pra comer. Esse daí já dá pra sustentar nós, hein? Esse seu. Olha, olha. O começo meu é. Tu ainda tem dúvida? Nem quero mostrar. Grandão, ó. Bota esse aí no alicate pra nós mostrar ele direito, mano. Tá. Por favor. Tá, o alicate tá por aí. Se esse peixe fosse bom pra comer, nós já tínhamos do almoço faz hora, hein? Nossa. Vende, né? Agora quem gosta desses peixes aqui, galera, é os índios, ó. Lá na feira de Tucumã que vende peixe, tem gente que leva caixa cheia pra vender. E os índios compram tudo. Tem uns índios aí que compram tudinho. Olha o tanto que esse bicho é diferente, esse peixe. O peixe mordeu ele. Mordeu do lado de cá. Onde? Ué, a cachorra antes. Atacou ele, ó. Bonito, né? Bonitão esse peixe? Mais ou menos, mais ou menos. Ainda bem que tu... Ainda bem que tu salvou a isca. Salvei. É, eu não estreiei o molinete ainda, tô com medo de estrear ele com o Paco Man. Tá achando que eu vou recolher ele e vou jogar o outro. Pescar com o velhinho mesmo. Quero estrear ele com o peixe bom, não com o Paco Man. Pegou no peixe? Peguei. Ih, dá azar. Dá ameaça. Vai, vai-te-se embora. Pega a minha isca, mas não. Eu vou recolher a minha, essa aqui, porque eu não estreiei nem o peixe ainda. Olha aí. Eu vou pescar com essa. Ele tá puxando esse aqui? O meu... Ah, não! Ah, não! Vai estrear com o Paco Man. Ih! Aí, Rodrigo, ó. O molinetão aí, ó, Rodrigo Valadão. É pra estrear com o Paco Man. Ah, não. Não valeu, não. Já ia trocar por esse aqui, ó. Não, ia estrear. Olha, Ider, ó. Já tá beliscando. Eu queria esperar um peixe bom. Já pensou por um giripoca? Mas não é não. Não é não. O jeito que eles vêm não briga. Quando é um peixe bom, de giripoca, ou mandubé, ou pintado, eles brigam bem, né? Olha lá. Vem até rebolando em cima da água. Niii! Estreada com sucesso! Mas é bom estrear com o peixe ruim, que aí depois abrir a porteira pro bom. Eu acho, né? Tomara. Vamos soltar mais um. E foi tudo seguido aqui, sem parar o vídeo. Ah, marido. Ah, obrigado. Mas agora eu vou guardar isso, eu vou pescar com ele. Então tá bom. Gigante. Fá com a mão gigante. Perguntou nem? Não, ainda não. Enrola com a mão, grava com a outra. Pega na linha, não. Essa aí, a gente não caiu, não. Tem que ir tão por aqui na minha parte. Olha. Tá todo bagaçado esse peixe aqui. Olha lá. soltar mais um. E é só os brancos. A cabeçada que esse trem tá dando. Peguei tão ali, amor. Pegou? Não, ainda. É? Hum. Esse papai está com a mão aqui. Não, vai que eu deixo cair. Deixa nada. Deixa nada, então. Você espera. Uai, na hora de fazer o almoço, você tá arrebentando e pegar peixe agora? Mais um mandio, ó. Se nós esperar mais um pouco, o frito seria de mandio. Oi? O mandio aqui é gostoso do frito. Uhum. Até caldo dele. Hã? Talvez não. Vou pegar mais. Sim. Olha aí, galera, ó. Aqui no meio do mato que nós estávamos fazendo o almoço, peguei esse culeleiro, o bico de pato, né? A gente peguei dois mandio e agora esse bico de pato. Vou guardar aqui. Vai juntando para fazer um frito também. Fazer um frito, né? Vai sair o frito aí, então, mais tarde. E vou tentar pegar mais porque aqui está bom. O peixe está aí dentro do mato, não está no meio do rio, não. No meio do rio só deu para comando. Valeu. Já está quase pronto. Agora falta só a carne. O arroz já está terminando. E aí eu vou fritar a carne aqui, ó. Nesse disco aqui, ó. Os meninos. E a muriçoca está comendo a gente, ó. Está doido. O tempo da chuva dá muita muriçoca. Uhum. Perne longo. E na seca é carrapato. É, no verão é carrapato. E ali acho que vai vir uma chuva. E aí você está dormindo. Ficando a carninha agora. Aí eu vou fazer agora um vinagrete. Com tomate, cebola. Pimentão. E tomar uma água com gás. Aí galera, o nosso almoço ficou pronto, ó. Saladinha de tomate aqui. E a carninha aqui finalizando. O arroz já está pronto. Agora já pode amistar. Veio. E aí, ficou bom? Comidinha top, né? Na beira do rio. Delícia. Esse cheiro verde é lá de casa, hein? Uhum. Nós vamos mostrar depois. Já mostrou já. Já mostrou. Aí, quando nós chegou, a gente mostrou, né? Uhum. Nossa plantação. Você está colocando aqui para a esposa. E o Devo já está comendo. Enchendo o bucho. Enchendo o bucho para pescar. E aí, galera. Nós saímos do rio. Estão indo embora. Esse pé está meio ruim. Vamos tomar o remédio. Depois do almoço, então, a gente ainda tentou pescar mais um pouquinho. Mas não deu. Sol muito quente. Agora vai embora. Tem um corguinho ali. Corguinho, às vezes, até bom de peixe. Vamos parar lá um pouco. Só um pouquinho para ver. Usar umas últimas riscas que nós temos. E se não der nada, nós vamos embora. E foi isso a nossa pescaria hoje. Só para comer. Eu peguei três peixes. É, você pegou o... Como é que é o nome? É o mandir. E o outro é o... Dois mandir e um pico de papo. É verdade. Então, estou ganhando nessa pescaria. Metido ele, hein? Tinha mais ispa também. Antes, esqueceu o resto das ispa. Nós trouxemos uma sacolinha de casa. Tinha outra sacola na casa dele. O gabo é que nós trouxe. E aí, a nossa acabou. Tem só umas quatro piabas ali ainda. Mas também, esse é o outro motivo que a gente vai embora. Porque agora, não viu? Cheio assim, é difícil para pegar isca. É. E trazer de lá, né? Chegar na ponte ali, nós para. Se der alguma coisa, nós morre. Se não, só lá em casa. Aí, galera. Antes foi ali deixar a Esther para tomar um remédio ali na casa da tia dela. E aí, o Deva ficou aqui no... O que ela está aqui? Nós paramos na pontinha que nós falou. No meio do caminho. Ela está lá, ó. Deixa eu ver se eu peguei ela lá. Não vai esquecer de filmar. Ai. Bem ali que ela é. A gente está entrando aqui para pescar aqui na sombra. Está muito quente o sol. Vamos ver se sai alguma coisa, né? Agora, antes vem. Não sai nada, não vai embora. Ok. Olha o que a gente achou. Parece uma ossada de cobra, sabe? Ó. E, amor, tem que tomar cuidado para não pisar que ainda tem espinho. É, veneno, né? Veneno no espinho, né? Uhum. Olha aí. E é mesmo, eu acho. Pronto. Agora a gente vai pescar. O deva pegou o mandio. Ixi, o marinho enganchou tudo aí. Ó. Cuidado aí com esse negócio. Eu estou salvando a pescaria, ó. Tá mesmo. Olha o tamanho do mandio. O mandio que eu peguei. Já tem mais dois lá na canoa, no barco. E o bico de pato, né? Agora esse mandio. Vamos levar, né, amor? Uhum. O mandio é bom. Vamos fazer um flip lá em casa. Tá. Dividir os peixes com antes, né? Trinta a metade para nós. Tá bom. Vamos tentar pegar mais. Ó o barulhinho. Passar o fator nele aqui. Só deu aí. Vamos embora. Por que que ele tem essa mania de cheirar as coisas? Nossa senhora. Eu mesmo, hein? Não? Pode jogar fora disso? Sobrou aqui. Vai. Galera, já estamos em casa. Graças a Deus. Banho tomado. Chegamos aqui no nosso cantinho. Já fritamos um peixinho. Fizemos a nossa janta. Tem saladinha. Tem couve-frô. Ovo que eu devo a gosto. De ovinho. Peixinho frio. Que rendeu, graças a Deus, né? Rendeu bem. Como vocês viram aí, a gente teve que vir embora, né? A gente já estava passando mal. Não se sentiu bem hoje. E aí a gente veio embora. A gente até demorou um pouco lá. Vamos usando, tudo certinho. Graças a Deus. Ela quase não conseguiu pescar hoje. Mas vai melhorar, tá? Tá com... Acho que era alguma coisa no estômago. Não sei. Não sei direito, não. Tá? Mas bora lá. Vou experimentar meu peixe aqui. Faltou limão, né? Mas tá bom. Faz parte. Nem todo dia dá pra ter limão, né? Peixinho. Bom. Tá, minha irmã. Pronto. Comi um peixinho aqui. Vou comer esse aqui. Gente, nós não estamos muito comendo arroz esses dias pra jantar. Mas é uma coisa nossa. Estamos boas demais. Estamos fazendo dieta. Uhum. Tentando tirar um pouco do arroz, comendo mais carne ou... e verdura, né? Isso. E salada. Mas não é que a gente não come arroz. Você viu, né? Na hora do almoço, a gente comeu o arroz, então. Mas como até demais. É por isso que nós estamos tentando diminuir. É. Sei lá. Bom? Aprovado? Não. Aí a gente diminuiu o arroz e como é que? Fritura. Ah, mas é mais saudável o peixe, né? Fritura? Peixe. Pra mim tá provado com sucesso. O nosso frito aí, ó. Tirei a cabeça, o rabo, os trenzinhos, tudinho. Deixei só os... Só os pedaços nobres. Eu peguei o limão, cortei o limãozinho, que é um salvexta. Tentei. Ficou bom? Hum. Nossa comidinha é simplesinha, mas é com amor que eu fiz. É. Galera, nós estávamos com muita vontade de comer o peixinho do Pará, né? O peixe fresquinho do Pará. Fomos no primeiro acampamento. Tentamos. Não conseguimos pegar o peixinho pra não fazer o frito. Fomos hoje. Na parte da manhã não saiu nada de fazer o frito. Saiu na quase da tarde que eu consegui pegar esses mandi e o bico de papo, né? E agora saiu o frito nosso. Demorou, mas saiu. E é isso aí. Graças a Deus. Vamos finalizar esse vídeo aqui, mais um. Espero que vocês tenham gostado. Curte, se você gostou. E se não for inscrito, se inscreva aí no canal. E compartilha no grupo do WhatsApp pra mandar o vídeo pra mais gente aí assistir. Tá bom? Tamo junto. Agora vou editar esses vídeos e o próximo já vai ser lá no Pará. Eu sei que vocês estão com saudade aí de ver lá na roça do Pará, como é que tá. Ver ele, né? Gravar ele lá. Mas tá indo agora, tá? Próximo vídeo é com ele. Beleza? Tamo junto. Então é isso aí, galera. Tchau, obrigado. Até o próximo vídeo. Vamos jantar e dormir. Tá uma delícia.